Fala galera, beleza? Aqui é o Padilha, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Galera, hoje quinta-feira, dia 11 do 5, estou indo visitar um cliente aqui, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul e muita gente me pergunta se eu sou de Campo Grande e tal, porque vê os vídeos de motovlog e quer saber se eu sou daqui e uns reconhecem as ruas que eu passo, mas sou saindo aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul e estou indo visitar uma cliente no Jardim, é perto do Jardim Leblon, perto da Chácara da Antártida, Antártica, aqui em Campo Grande. Então aqui no meu GPS, eu estou a 11km, está dizendo que eu chegarei lá em 25 minutos, chegarei 7h55, agora são 7h30, ou seja, 25 minutos daqui e lá e eu vou provar para o GPS que ele está errado. Eu vou provar para o GPS que ele está errado, eu chegarei um pouquinho antes. Eu trabalho com certificado digital, então eu, na empresa que eu trabalho, eu faço atendimento presencial, os clientes vão até a minha empresa, eu faço atendimento por videoconferência, inclusive quem precisar de certificado digital, tiver empresa e precisar renovar ou fazer o certificado digital, pessoa física ou jurídica, é só falar comigo que a gente já faz a ligação, principalmente se for por vídeo, eu já faço a ligação contigo, a gente já mata essa charada aí, já faz o certificado rapidão, comigo não tem rolo não. E aí, essa cliente ela está sem habilitação, ela não tem habilitação, ela já tem 57 anos se eu não me engano, mas nunca tirou habilitação porque casada, eu não precisava dirigir, hoje ela não tem mais o esposo dela, então eu vou me deslocar até lá. Então a gente tem esse serviço também, eu cobro uma taxinha de deslocamento, obviamente, mas quebra muito o galho de quem, às vezes, não pode sair de casa, né? Até porque ela cuida da mãe dela, que tem um pouquinho mais de idade aí, acaba não ficando viável para ela sair de casa. Então eu vou lá, vou matar esse charado e vocês acompanhem aí o nosso rolê até lá, que vamos ver por onde o GPS vai me mandar aqui. Já diminuiu a média, já falou que eu vou chegar lá em 22 minutos. Então, são 10h32, fala que eu vou chegar agora 7h50 e vou provar para ele que ele está errado. Apesar de eu ir de boa aqui porque esse horário de trânsito é meio complicado aqui na cidade e melhor chegar atrasado do que chegar quebrado, né? Você está doido. Isso é o que eu falo sempre. Oxi, a luz da... Primeira Ranger que eu vi na vida que está com um problema elétrico. Eu vejo muito carros da Fiat, por exemplo, o cara freia e a seta acende. O cara da seta pisca o freio e... Agora a Ranger não. A Ranger, o cara freou, a seta acendeu. De um lado acendeu a luz de freio e do outro acendeu a luz da seta. Essa aqui, para mim, é novidade. Então vamos vendo aí o caminho que vai ser muito longo. Se bem que, provavelmente, o que eu estou achando aqui, a gente vai pegar a avenida nova ali, a luz do Coelho e pau, até lá embaixo. A avenida é uma avenidona bem grande. E aí já vai dar uma diminuída no caminho ainda. Não digo nem diminuída no tempo porque o trânsito é grande ali. Então você acaba ficando um pouquinho para trás. Pô, de moto é bem mais fácil, só que, cara, tem coisas que não compensam, né? Mas nem aqui dá para ir. O pai já está de Hayabusa. Hayabusa. Sai na frente de geral. Você está doido. Se eu tivesse o CG, eu já não ia, não. Porque o HB20 estava vindo meio rápido ali, ó. E aí você fala o quê, meu irmão? Até a moto aqui embalar? Até ela dar um 80 por hora aqui na reta, o cara já encostou em mim. Porque às vezes ele já está 60, 70 ali, né? A daqui dá para eu ir. Então tem que ficar meio esperto. A vantagem também de ter uma moto com torque, já mudando o rolê. Qual é a vantagem de ter uma moto com torque, então? Tecnicamente, andando na cidade, é isso. Você tem retomadas muito fáceis. Você tem mais segurança, por exemplo, em um cruzamento. Você fala, poxa, o cara está vindo muito rápido, o que eu vou fazer? Vou dar uma mãozinha e ela passa. Por exemplo, olha essa ultrapassagem aqui, ó. Mandei, voltei. Em quarta marcha, a moto não... Não falta torque, velho. Não falta potência para nada, entendeu? Então, agora se eu tiver registrantezinha, meu irmão, era baixar para uma segunda ali. Ela é 40 por hora, 50 e demora em embalar. Uma das vantagens de ter moto grande é isso. Vamos ver se dá para eu meter o rolê aqui. Dá para meter o vida louco aqui. Ah, se bem que está vazio, hein, mano? Olha eu aqui. Eu tenho medo de ponto cego de caminhão. Na verdade, não é medo, é respeito para o caminhão. Quem já dirigiu o caminhão sabe qual é o rolê. Às vezes você está do lado do caminhão, você acha que o caminhão dele está te vendo, mas o retrovisor, ele dá um ponto cego. Um pela altura do caminhão, às vezes por partes do caminhão ali. Então, você tem que ficar muito esperto. Às vezes está embaixo da porta do caminhão aqui, o cara não está te vendo mesmo. Não é nem culpa dele. Você já viram aqueles vídeos, assim, que ou então vocês mesmos já passaram por experiências, assim, de estar parado do lado do caminhão. O caminhão do seu lado, ele simplesmente vira, tipo assim, que nem ele está aqui, ó. Aqui é que eu estou na frente dele, então ele vai conseguir ver. Mas ele vira à direita, olhando para trás, vendo o retrovisor que não tem ninguém, ele vai virando e esmagando o motoqueiro que está do lado aí. Então, o caminhão tem que respeitar muito o ponto cego dele. Mas como eu estava falando do torque da moto, cara, é outra vida. Você tem uma segurança lascada, né, para conseguir se desvencilhar de momentos que, às vezes, podem te levar a perigo, né. Tanto como ultrapassagens, quanto cruzamentos. Só que tem aquilo, né, meu irmão. A mesma velocidade que te salva, pode ser a velocidade que te mata, né. Então você tem que ter muito, muita responsabilidade aqui, na verdade, nesse punho direito aqui, porque à medida que você enrola, é à medida que ela anda. Não tem jeito, cara. E, cara, para parar também não é muito fácil, não. Se você não tiver uma capacidade, um bom treino, você fica nas rotatórias, você fica na roda-vida. Acerta o primeiro meio-fio que você vê, porque a danada anda. E outra coisa, para quem tem menos experiência com moto grande, é que eu tenho um Instagram lá, cara. Inclusive, quem não acompanha, acompanha lá no Abriu dos MS. Eu fico vendo muito vídeo, cara, de moto, assim, cara, que acabou de pegar a moto, vai sair com a moto e cai. E não só a moto nova, porque moto zero tem o problema do pneu, da cera do pneu. Isso é normal. Toda vez que você troca um pneu de moto, você tem que ficar bem tranquilo com ele, porque ele tem uma cera para não deixar a borracha estragar, nem ressecar, nem nada. É uma serinha normal do pneu. Então, quando você anda, quando você troca, é bom você andar alguns quilômetros com o pneu de forma bem... moderada, né? Bem cautelosa, porque se vacilar, ele vai deslizar mesmo na curva, ou então ele vai sair patinando e você vai cair. Só que eu vejo gente, tipo, comprando moto usada, ou então pegando moto emprestada de outras pessoas, e acontecendo a mesma coisa. Por quê? Como eu disse, mano, o acelerador de moto grande, ele não aceita desaforo, cara. Não aceita... Eita, meu Deus do céu. O acelerador de moto grande não aceita desaforo. Então, amigo, se você enrolar, e ela entender que você quer enrolar, meu irmão, já era. Você tem que ter a responsabilidade sobre a ação que vai acontecer. Principalmente em empinar. Pô, uma raia puta assim, ó, eu vou volar o torque. Ó o torque que dá, velho. Não tem como. É muito torque. Então, se o cara estiver meio vacilando, o cara toma na tanga. Não dá. É muito torque. E aí, por exemplo, o cara está, digamos, com uma primeira marcha. Se o cara está em primeira marcha, enrolado uma vez, é obviamente que a moto vai subir à frente. E se ele não tem a... já não tem a noção do que é um grau, por exemplo. Tem muita gente que compra moto, tem caras que já tem dinheiro ou algo parecido. Compra a primeira moto, moto grande. No primeiro enrolado que o torque vem, ela erga caro. E aí, você tem peito para segurar? Tem que ter peito para segurar. Eu mesmo na Hayabusa, eu tinha uma CB500 antes, já tinha dirigido em motos de alto cilindrado. Na verdade, eu achei a maior moto de alto cilindrado. Não lembro qual foi a maior... Ah, já até esqueci. A moto que eu... A maior moto que eu tinha andado, na verdade, de alto cilindrado. Eu andei com tranquilidade. Você anda meio cabreiro ali para não ter risco. Só que quando eu peguei a Hayabusa, eu fui com o meu amigo Luiz, ele me levou lá, na verdade, né? E a gente subiu na Duque de Caxias. Ele chamou, ele tem uma Factor 150. Ele chamou na minha frente porque eu fiquei meio que abacelando lá para trás no semáforo. E na hora que eu... Falei, ah, vou buscar. Na hora que eu dei o torque, a cara da bicha ergueu. E aí, saiu do chão. Falei, rapaz... Dá medo. Dá medo. E aí, como eu falei, eu já tenho uma certa experiência, então você acaba conseguindo contornar a situação. Mas se você não tem, se você a experiência é meio zero, cara, o risco de queda é muito grande. Mas, bicho, eu dou, falo coisa, né? Eu vou metendo assunto, sobre assunto. Principalmente quando eu vejo alguma coisa... Estou falando assunto, vejo uma outra situação, já mudo do assunto para aquela situação que eu vi, mas é assim mesmo, enfim. O negócio é os fatos que estão acontecendo no momento. Então é isso. A mesma moto que tem torque que pode te ajudar, ela pode te prejudicar. Então, parcimone no rolê, porque o bagulho é doido. E outra, né, cara? Você já viram aqueles cursos de pilotagem lá que a galera faz? Eu nunca fiz. Eu não vejo necessidade de fazer, porque, como eu disse para vocês, eu já tenho uma noção de moto, né? Sempre pilotei desde pequeno, então, já dá uma... uma boa... Eu já tenho uma boa carga e experiência com moto. Pô, piloto dos 16? Na verdade, de antes, né? As mobila da vida, as DT de trilha, de anos, de guri mesmo, 14 anos, 13 anos. É, molecada, sabe como é, né? E aí... Então, eu estou com 36... Vou fazer 36 agora, então, já pensei. Tem um chãozinho de motoca, né? Já andei bastante. Então, tem um pouquinho de... de noção já do que fazer ou não. E aí, você pega uma moto sem meio que experiência, aí, moça, é treta, hein? Inclusive, radar. Então, radar bem ali na frente, tem que ficar meio esperto, porque é cinquentinha. o aplicativo, eu estou utilizando o Waze, né? Para ir na minha cliente, e ele fala até quantos metros está o radar. Isso é bom. Estou com 41 por hora, o radar é de 50. O Waze é bom mesmo, eu gosto por causa disso. Além do que, ele avisa sobre... Já estou mudando de assunto de novo, né? Mas tudo bem. O Waze é o aplicativo que eu utilizo para fazer navegações na cidade, principalmente para endereços que eu não conheço. acho que a maioria das pessoas utilizam o Waze. Ele avisa, pô, eu estou um pouco acima da velocidade aqui. Ele me avisa, ele fala, ó, meu irmão, a pista aqui é 50 por hora, está 63. Então, é bom que você consegue fazer uma... fazer uma boa... andar mais certinho, além de que, ele avisa se tem buracos na pista, se tem acidente, se está pista, se a pista está... Eita, bateu o seco. Se a pista está congestionada, avisa também se tem blitz. Eu acho que a galera que está meio zoada aí, eles ficam meio que espertos para ver se tem blitz ou não. Mas, para quem usa normal, para o usuário comum, ele é bom para... Por exemplo, é como se fosse o Google Maps, né? Pô, eu estou fazendo a propaganda do Waze, cara, o aplicativo já funciona há anos, aí eu... não sei nem para que eu estou falando isso. Mas, enfim. Então, basicamente, é só para saber que eu estou indo lá através do Waze. E temos... Rapaz, quanta quebremolância. Eu... Um tempo atrás, eu não tive uma dupla. Eu tocava com um amigo meu, o Douglas, e ele morava no Copa Vila. Então, esse trechinho aqui, o pai pegava direto, né? Para ir até o Copa Vila. E, rapaz, aqui, inclusive, tinha um quebramola e já não tem mais. Eu passei aqui, esses dias atrás, que eu fui ver uma... um... Porra, que se lasse. Quem assistiu até o final desse vídeo que vai saber. Eu vou comprar uma mobilete, cara, para fazer um projeto nela. Eu quero fazer um projeto Scramble, ou Café Racer, em uma mobilete. E eu quero ir trampar com a mobila e fazer vídeo, fazer conteúdo com a mobila. E vai ser engraçado, porque, cara, eu tenho 1,90m, moço. E andar na mobila, velho, os caras vão rachar, vão parecer um gafanhoto em cima da moto. Mas eu quero fazer um projetinho diferente. Um projeto Café Racer nela e tem que ser a mobila. Ou a mobila, ou aquelas motinhas, as Shinerei. Então, as Shinerei cinquentinha, que não precisa de documento também. E aí, você pode fazer o que quiser. Vou colocar tanque de moto, vou meter pneu, roda maior. E aí, dá para colocar o motorzinho, você troca, ele é cinquentinha original, mas se for o quatro tempos, não, mas se for a mobila, o motorzinho original, você mete uns 75 cilindradas lá, o bichinho, um kitzinho, rapaz, a mobilinha chega a empinar. Se bem que com peso, eu tenho quase 90, quase 90 não, eu tenho 90 quilos, mais ou menos 92 quilos. Então, eu só estou preocupado se eu vou conseguir chegar no trampo com ela, né, porque a mobila, a gente sabe, que é um motorzinho cinquentinha e já surrado, para saber se vai funcionar ou não. Aí, eu passei por aqui esses dias, fui lá ver a mobila, mas não estava em boas condições não. Eu acabei cancelando a mobila. No anúncio, ela estava inteira, toda filé, quando eu fui ver, ela estava desmontada. Falei, targa a mão. E aí, ó, está montadinho. Eu quero pegar a mobila e meter a mobila, fazer a mobila, café racer. Você está louco? Eu vi alguns projetinhos no YouTube e, cara, fica legalzinho, hein? Como ninguém, eu acho que ninguém assiste o vídeo até o final mesmo, já estou antecipando para vocês aí. E aí, eu acho que não vai ser só a minha, vai ter mais uma com projetinho, no projetinho Café Racer, a mobila. Eu não posso passar ali, porque esse quebra-mola ali, ele é alto. Então, se eu passar na lateralzinha, ele já mudou onde a sonda, se eu passar na lateralzinha, a parte da carenagem de baixo pega. Então, melhor evitar, né? Ele é bem, ele é bem fundo, a parte lateral, entre o quebra-mola e o meio-fio. Então, melhor garantir a carenagem e passar devagarzinho. Então, como eu disse, a mobila, cinquentinha, ela é, eu vou fazer um projeto Café Racer, colocar um tanquezinho, de CG, de ML, sei lá, qual tanque eu vou colocar, de intruder, colocar uns pneuzinhos Racer nela, tentar colocar uma rodinha mais larga, freia, disco, farol, lanterna, cara, eu vou transformar ela numa moto mesmo, mano, mais cinquentinha, Meter o pedal pra ela rodar e pau na máquina. Vamos ver qual que vai ser o, o, o rolê da mobila, aí eu quero fazer isso aí faz horas, cara, porque, eu acho engraçado, além de ser engraçado, cara, é um jeito, é um jeito legal aí, de chamar a atenção da galera, né, a Hayabusa já chamou a atenção, lascada, lascada mesmo, cara, essa moto aqui é muito massa, deixa muita atenção, e a galera reconhece muito, me reconhece nos lugares aí, por tacar motoca, né, porque sabe que eu gravo com a Hayabusa e tudo mais, mas a mobila, mano, vai ser muito louco, bom, eu tô chegando aqui já na casa da, da cliente, em alguns estandos aqui, eu já, já encosto lá, então é isso aí, não sei quanto tempo de vídeo deu, deu aproximadamente 12 minutos, vai dar uns 13 minutos de vídeo, um motovlogzinho diário aí, fazendo uma visita, uma cliente, visita externa, e conhecendo bairros diferentes, então é isso aí, até o próximo vídeo, aguardem a mobila, quem acompanha até o final, vai saber que o meu projeto, o próximo projeto, será a mobilete, e só tô procurando uma bilhetezinha boa e barata aí, pra comprar, porque não dá pra gastar 6 contas na mobila, tem que ser até 2, pra poder fazer um projetinho nela, esse aí é o teu próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado, e falou!